Ê Master Clay, Ê Master Clay, solta aquela meu mano, aquela que faz arrecer até o chão, solta, solta seu puto Ela quer se envolver, quer correr perigo, brota aqui no salgueiro, se envolve com desenvolvido Ela fode, 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 dentro do carro bicho Tá pro DJ Master Clay, dentro do carro bicho, tá aqui no G8, dentro do carro bicho Essa mina é safada, gosta muito disso, dá pra 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 do salgueiro Tá pro DJ Master Clay, dentro do carro bicho, tá aqui no G8, dentro do carro bicho Essa mina é safada, gosta muito disso, dá pra 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 do salgueiro Tá pro DJ Master Clay, dentro do carro bicho É, para fugir do jeito que me excita, na dançada que me fala de noquita Tá pro DJ Master Clay, dentro do carro bicho, tá aqui no G8, dentro do carro bicho Ela me faz de cavalão, volta pro simimi, volta pro simimi, ela me faz de cavalão Volta pro simimi, volta pro simimi, tá aqui no G8, dentro do carro bicho Ela quer se envolver, quer correr perigo, brota aqui no salgueiro, se envolve com desenvolvido Ela fode, 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 dentro do carro bicho Tá pro DJ Mastercamore, dentro do carro bicho Tá aqui no G8, dentro do carro bicho Essa mina é safada, gosta muito disso Da pátria, pátria e salgueiro Dentro do carro, bicho Dentro do carro, bicho Fala aqui no G8 Dentro do carro, bicho Essa menina é pra dar Gosta muito disso Da pátria, pátria e salgueiro Dentro do carro, bicho É, para fugir do jeito que me excita Pela essa roda, pula, 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 pula Não é aquele jeito que me faz alucinar Ela me faz de cavalão Volta pro ximimi, volta pro ximimi Volta pro ximimi, volta pro ximimi Toca, volta Toca, volta Toca, volta Toca, volta Toca, volta Daque essa peça Toca, volta Toca, volta Toca, volta Toca, volta Tchau, tchau